É o segundo que eu aprendo isso aqui. Mais um para a perícia, enche o saco. Só pedir a gente, só para tirar para mim lá do local, tira lá, só para passar para o delegado da filmagem, ver como é que funciona para ele ver. Isso, isso, aí põe no chão aí para mim. Vou mostrar lá, não ligado qual é a situação. Tem um chip de datinha, que passa os carros para uma onda deles online. Está vendo? Esse banco aqui é vítima, toda hora tem isso aí. Está vendo? Está vendo? É... E aqui... É...